fala gurizada tudo certo cara estou trazendo aqui um vídeo especial de metro 2033 pra vocês já pressionei o x caramba vamos lá e caras assim ó nesse episódio aqui especial vou trazer pra vocês como pegar dois troféus bem difíceis não não são difíceis cara só são chatos de serem feitos que é o invisible man a que tem que passar aqui pelo front line e seu level front line beleza é aquele level que a gente tem que enfrentar fascistas e soldados do red socialista sei lá caras e não pode matar ninguém entendeu é isso pode ser descoberto da uma pode matar os caras tá e o outro cara é o risco ranger a gente vai ver no final é esse que eu conseguir vamos lá então vamos tentar tá lembrando de ficar sempre agachado beleza e depois está agachado galera é só ir confiar em deus segura na mão de deus e vai cara eu tô jogando aqui no modo não é o modo mais difícil do mundo olha que barbadinha detalhe galera dá para seguir por aqui direto tá nessa direção mas porém todavia contudo galera a gente precisa de um item a gente só consegue pegar subindo por essa escadinha aqui então vamos lá rapidinho e aí tudo bem tudo certo magrão ali de conversa e aí dá pra mim aqui direto beleza que a gente vai ser detectado não deu certo galera a gente tem que descer aqui nessa salinha vamos desligar a luz aqui né tá dando um curto lá embaixo feito ficou tudo escuro mas não tem problema ligando a lanterna minha descendo 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 e botar massa aqui beleza aí ó já fiz um erro aqui cara era muito burro velho desculpa aí galera esqueci de pegar algo muito importante beleza aqui ó é a chave do cofre galera senão a gente não tem como abrir agora tá tudo certo correr aqui aí fechou a aí está o cofrezinho tem munição aqui e aí está o que a gente precisa a galera o óculos de visão noturna é o que vai nos ajudar a seguir beleza a cara tá recarregando para ele pegamos aqui agora a galera a gente pode desligar a lâmpada né colocar o óculos tudo certo vamos economizar a máscara que vão tirar ela beleza aí está liguei a luz cara eu desliguei a porta dessa luz aí tá tudo ok então beleza cara vi tem uma grão por aqui vamos ver se ele não tá vindo lá vem ele eu infelizmente tenho que esperar ele chegar galera a gente não pode matar ele lembrei-se a cair eu subi de novo ele dá aquela olhadinha básica né gente quem tá aí no serviço coisa e tal fazendo um bom serviço né não tá olhando os cantos lá magrão não tá aqui galera a gente pode nocautear eles beleza não pode matar nocautear ninguém fala nada então vambora se estiverem jogando aí no modo survival galera eu não tô no hardcore minha dica é pegar os itens que tem aqui tá tem vários filtros de ar tá eu tô agachado né tá agachado senão eles escutam a gente galera e galera a saída da gente aqui ó a gente não pode matar ninguém beleza como faz uma fase que é cheia de inimigos cara tem que ter muita paciência beleza e tem que nocautear o máximo de caras que vocês conseguirem aí mas não pode matar enfim cara imagina né nesse baita tiroteio não poder matar ninguém afirma não tá demorando em a grão ali não tem nada bem vindo eu subi aqui senão ele vai me detectar cara e aí beleza ele já foi embora tem uma grão vindo por ali gente tem que escapar dele cara já viu a luz der cara eu tô por aqui velho tu não vai me encontrar nem fora aí beleza galera a moral é a gente vai aparecer por aqui ó desce pelo caminho aqui a gente cai talvez beleza aí vem por aqui né desce aqui e aqui desafio olimpíadas beleza beleza ninguém morreu ninguém caiu não fomos detectados a gente não matou ninguém até o momento aqui tem que dar outra corridinha não caia muito bem cara ali não interessa cara da lei a gente vai subir a gente não quer ser detectado a gente não quer ver ninguém peraí que eu tô perdido galera é que eu desço mesmo é a beleza cara eu tenho que ali sim peraí o cara onde é que é a saída a brosta a é aqui mesmo cara tô rateando velho é feito feito agora sim a gente consegue descer e pega com tempo aqui é Peter ministro não64 horas para 운데 né eu tenho um дов aqui e agora a gente consegue ver se ele baixa galera ó o peito aqui tem que eu vou Tá, a máscara, né? Não tem oxigênio. Não, não era isso, cara. Eu preciso... Ah, aqui. Eu preciso dar corda aqui no bagulhinho. Perfeito, galera. Aí é só correr pro abraço. Muito cuidado, porque tem armadilhas. Aí do outro lado, cara. Perfeito. Aqui mais uma armadilha. Beleza. Mais uma armadilha aqui. Beleza, foi. Aqui mais uma. E acho que agora não tem mais nada, galera. E aqui é só subir por esse caninho aqui, ó. E aí a gente consegue, galera. Vamos subir aqui. Vamos tirar o óculos. Agora tá difícil de enxergar com ele. A gente tá atrás das linhas inimigas. Veja bem. Vou tirar a máscara aqui pra economizar. Os filtros de ar. E aqui tá o magrão, galera. Ele vai matar toda essa gente aqui, ó. Só dar um knockout nele. Básico. Beleza. Ganhamos o Rescue Ranger. Valeu. E aqui a gente desliga as lampadinhas tudo lá pra eles não enxergar nada, né? Vou botar a máscara aqui. Nem sei se precisa, galera. Mas... Beleza. Aqui tem que tomar cuidado porque tem muito guarda por aqui. Cara, eu vou tirar já a máscara. Pra evitar não confundir a luz aqui, cara. Tem um guarda passando nesse exato momento. Deixa eu desligar aqui. E aí, beleza, cara. A gente tem que vir por aqui, ó. Desce, escondidinho. Cuidado com essas... Porquerinhas porque elas te entregam a tua posição. Só. O cara tá ali, ó. Ele escutou, cara. Deixa eu me proteger aqui. Enfim, cara. Deixa eu seguir. A gente não pode matar ninguém, cara. Agora se descoberta... Bom, isso faz parte. De vez em quando acontece. Vamos desligar aqui. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Não, não. Aqui não tem saída. Deixa eu só... Olha só. Eles vêm na direção do cara. A gente tem que voltar. Deixa eu ver se ele tá vindo, cara. É, tá vindo. A gente tem que se esconder aqui de novo, galera. Aí, beleza. Os caras foram embora e a gente corre porque eles voltam, meu. E agora tem um magrão ali vindo na nossa direção. Muito cuidado. E aí vem ele, ó. Deixa ele passar, galera. E depois que ele passar, deixa ele voltar de novo, cara. Senão ele encontra o corpo e aí já era. Lá vem ele. E aí, vamos lá, galera. Fé em Deus. Segura na mão de Deus e vai. Gol, 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 gol. Feito, galera. A gente nem precisou matar o magrão. Aqui só desliga. Sobe a escadinha. Beleza. Aqui estamos nós. E aqui tem que ser rápido no gatilho, cara. Desligou. 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 E foi, cara. Aqui é muita sorte, galera. Tem um magrão ali embaixo. Pronto, tá saindo. Beleza. A gente deu sorte. Desliga aqui. Confere se tá agachado. Tá todo mundo agachado. Aí é só subir aqui, galera. Na manha. Beleza. No magrão ali, a gente tem que tomar cuidado com ele. Tem um cara aqui atrás. A gente não deu muita sorte porque ele vai fazer todo o caminho, cara. Então a gente tem que ficar na moita aqui esperando. Aff. Deixa eu ficar na escada aqui. Aquele magrão ali talvez nos veja, velho. Eu não sei. Tá complexa a coisa aqui. Não. Tudo tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou dar a minha volta e vai, galera. Aí. Beleza. Beleza. Aí, mais um pro chão. Deixa eu pegar aqui. Valeu. Cara, esse aqui deveria ter mais um cara. Suspeito. Cadê o magrão? Enfim. Bom, já que ele não tá aí, né? Ah, galera. Ele tava ali, velho. Ele tá chegando. Tá, merda. Vê se eu dei sorte, galera. Dei sorte, galera. Muita sorte. Beleza, cara. Tem um magrão lá, ó. Vocês conseguem ver. Tá? E tem esse Tunga Mole aí, velho. Vamos aguardar, né? Não tem o que fazer. Vamos ficar aqui. Vamos ver como é que fica as coisas com a luz noturna. Legal. Legal, cara. Demoram, galera. Até mudar de posição. Vamos deixar o cara chegar ali. Melhor arma do jogo, galera. É essa aqui, hein? Tem silenciador. Não faz barulho. Olha o cara aqui. Perfeito. Deixa eu pegar aqui a munição. E agora, galera, só falta o magrão lá e ele tem que vir aqui. A gente tem que aguardar. Deixa eu passar pra cá. que eu já ganho tempo. Mentira, cara. Eu vou voltar pra cá que é mais seguro. Lá vem ele, ó. E feito, galera. Feito. De boas, cara. Tudo tranquilo. A gente vai seguindo aqui. Muito bem. Muito bem, caras. É isso. Agora tem uma sequência aí do jogo. Quem tá jogando no Survivor Hardcore, cara, é muito complicado. Qualquer coisa a gente morre. Qualquer tiro que a gente levar. Então, fica a dica aí pra quem precisa ter um alternativo, uma roda de fuga no capítulo Frontline. Galera, valeu por tudo. Deixa um like aí se vocês gostaram. Foi só um plus. A série toda tá rodando aí no background do canal. Vocês podem conferir. Eu já tô bem mais avançado que isso. E valeu por tudo. Falou. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.